É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele. É, tudo eu respeito. A gente me tem tudo que é tipo de elemento. Mas eu entro na quadra, os caras já entram e me olham, quando eu tô legal, quando eu não tô. Eu olho e entro, se eu fizer, se eu olhar pra cadeia, eles já sabem. Não precisa nem mandar rapazes, eles mesmo fazem assim, botam no chão e saem. Só de olhar pra eles. Mas por quê? Porque eu creio que eles tudo me acompanham. Porque eu defendo eles também. Eu protejo eles. Lá, se acontecer alguma coisa, tem que vir falar comigo. Não pega lá e mexe a palma no cara, não. Aí vai ver o bicho. O cara fez um erro ali. Ô, Jorjão, ouve isso, isso, chama o cara, conversa com o cara. Aí sim. Quando não tiver jeito, eu vou levar pra diretoria e falar, não quero crescer mais, tá fora da escola. Mas, ele vai conversar comigo, conversa comigo. Eu vou chamar o cara, vou conversar com o cara. Não pega, ele vai dando tapa na cara, que aí eu vou virar bicho. Tinha um monte de ritmista rebelde aí, que hoje em dia, é um dos grandes ritmistas que existem por aí, por quê? Tá tudo no papo. Tem um diretor lá em São Paulo, lá, que ele não conversa. Ele jogava a queda na cabeça dos caras. Tava ameaçado de morte lá. Tem um lá que ficou quase paralítico, que tomou cinco tiros. Ficou de marra de cão, não conversa. Chegou na Avenida, formei a bateria primeiro, não me olhou lá. Cheguei na Avenida, formei a bateria. Eles gritavam, eles mesmo gritaram. Jorjão, pode ir lá pra frente, que quem vai ser lá, fica. É com a gente, é nós na fita. É bateria, vai ser tranquilo. Chega lá no teu curto e vem, agora fala assim, Jorjão é feio. Tu não sai da quadra. Diga que Jorjão é feio. Tu não sai da quadra. Ok, não pode tratar eles. Nunca joguei vacante ninguém. Eu chamo de ritmista de bobo da corte. Sabe o que o ritmista é bobo da corte? Porque o ritmista tem que gostar muito daquilo que ele faz. Então ele vai pra Avenida sem ganhar nada, estoura a mão, ele bate pro povo. Ele não brinca carnaval. Ele só arruma calo e cansaço. Isso aí tu avalia, né, quando começa o ensaio, porque ele tem muitos ritmistas aí que falam assim, eu sou antigo, não preciso ensaiar. Então o ensaio começa em agosto. É chuva, é frio. Então tem aquele ritmista que tá desde agosto ali, ó. Ralando. E você de tanto trabalhar com o ritmista, o ouvido já vira um computador. Eu no meio de 280, se eu errar, já sei quem quer roubar nele certinho. Tanto é que na quarta-feira fizemos um ensaio aí sem um som, a bateria cantando o som na cabeça, fizemos todas as paradas sem ter um erro sequer, porque ele tá com som na cabeça. Olha o que foi ali que eu fosse a bateria ensaio nesse sistema, que caralho de parar o som na avenida, deve estar dando a atravessar. Eu quando comecei a tocar com o André, que eu tava com seis anos de idade. A meta dele foi o homem que lançou as paradinhas. Inclusive as paradinhas foi até um troço muito interessante. O André lançou uma paradinha no escorregão que ele levou. Foi fazer um show uma vez, ele tomou um escorregão, ele tomou uma porção d'água, ele costumava sambar. Então ele tomou um escorregão e caiu. Quando ele caiu, a bateria parou. E na época de existir um ritmista que era chamado João Branco, quando viu que ele caiu, começou a repicar o repique, até ele levantar, para a data dele levantar. Ele levantou, o João Branco deu a entrada, a bateria subiu. Ele foi muito aplaudido. Ele foi lançado a paradinha da mocidade. Foi num tombo, no escorregão do Mestre André. Isso aqui é o troféu que foi na inauguração dessa porcaria. Eu que ganhei, mas só teve esse ano também. O Tadar de Ouro, que nós ganhamos em 92 e ganhamos em 91. Eles são os principais, né? Aqui foi troféu Mestre André. Isso foi entregue em 98. Destaque do Carnaval, 1988. Queira ou não queira, eu já aprendo aqui o Bancada. A Bancada quer ver a bateria do Jorjão passar. Cara, minhas maluquices. Então ninguém sai. Vou lá, empresta e fala, vem um maluco aí. Então eu já sou o visado. É por causa disso que eu me desanimar. Cada vez que ele me dá nota, vai mais maluquice. Eu sou o crime mais aí, eu tenho o mais maluquice ainda. Eu vou ter que cansar de mim. Ou vai me dar nota certa. Entendeu? Que desistir eu não vou. Cada vez que eles me der parte de sacanagem, é mais incentivo pra mim. É uma vitamina pra mim. É o único invito mais maluquice ainda. E vou pra dentro deles. Se é do que eu saber qual, a escola que é. Onde que eu tiver, é a escola que eu vou lutar. Alô, rapaz, vamos na fé. Vamos na fé, hein. Legal. Só que eu não tenho medo, não tenho aquele negócio assim, o medo de fazer. Eu vou e faço. Falo pro time mesmo, tá? Vamos fazer, se errar, a responsabilidade é minha. Com samba, funk. Como esse ano tem negócio do Vila Lobo com orquestra. É só se ensaiar, se combinar. Tudo é a mesma coisa. Isso aqui é Brasil. No ano do funk lá na Vereadora, quando eu botei o funk na gravação. Todo mundo foi contra. Naquele ano, o funk tava sendo muito criticado pelas violências que existiam. Eu tô aqui, estrando no meio da bateria, pra bater o papo com o mestre Jorjão. Mestre, que história é essa que vai ter uma parada funk no meio da... Inovação, né? Eu acho que a bateria é a bateria, mas ela tem que inovar. Então vamos meter o funk. Fala do som. Alô? Oi, já tô indo pra cá já. Tá o carro atrás, com a bunda pro alto aqui. O princípio tava sem frio, que estourou o burrinho da roda de trás. Vamos descer, quando chegar eu vou pegar a noite toda, vou acabar com isso hoje. Porque só tá faltando isso aí e as plumas, os esprender, né? Os plumados. Olha lá, ó. Tá foda. Tá foda hoje. Pelo. Como é que tá aí? Cansado, a pampa. Andando que nem um condenado. Estamos já desde sexta-feira, semana passada, sem ir em casa, dormindo direto. De pão direto na quarta, sem dormir. A fogo. Foi cinco lugares ainda. Deus que quer. Vou São Gonçalo, vou tirar dentro de São Gonçalo. Ali pra dentro, pro Santos e Giterói. Vou pro Barracão da Miradora, o Barracão da Mocidade, o Padureira, a Cascadão, tô fudido. Tá, olha aqui, ó. É o carnaval de amanhã, a descimento. Na abertura do carnaval de 1999, na Marquês de Sapucaí, a partir das oito da noite. Tropical, meio-dia e vinte. Lá vem a bateria da Mocidade Independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do povo, é a alegria da cidade. Salve a Mocidade, salve a Mocidade, salve a Mocidade, salve a Mocidade, salve a Mocidade. O mestre Andésip dizia, ninguém segura essa bateria, Padre Miguel é a capital da escola de samba que bate melhor no carnaval. Salve o chão, chão. É o homem que ficou lá na bateria da nossa cidade. Tá lindo ele. Porque, Len, a casa era o seguinte, ia nascendo, o meu papo tava no colo e levava pro samba. Tanto é que a família toda tinha uma época de carnaval, a casa era fechada, que todo mundo ia ser papo pra desfilar. Minha mãe foi a primeira, primeiro destaque da Mocidade. Meu pai foi o segundo presidente da escola. Então, a gente somos três irmãos. E meu pai trabalhava sozinho pra sustentar os três. Aquela porrada de criolinho, quando jogava o dia do pagamento, nessa hora todo mundo já tinha tomado banho. Todo mundo tomava banho, que a amiga vinha, meu pai recebia, vinha com o jendulho. Aí, quando todo mundo na janela, um dançando, minha mãe me proibizava um negócio num show lá. Tinha passista, tinha cantor, cantor fazia um troço. Tinha cortina, tinha pau que o caramba. Quando o homem me falava, solto, chegou o papai, a criolada descia pra pegar os embolhos. Pegava o embolho, que eu chegava dentro de cara, cabia o embolho. Cavava com tudo de uma vez só. Acabou. Aí, depois do outro dia, todo mundo, mais um mês, vai esperar a minha, a minha. Aí, é a maior parada. De pagamento tinha show e tudo. O Jorge foi casado com uma outra pessoa e eu também. Eu fui criada praticamente na casa dele. Quando eu comecei a gostar do Jorge, eu tinha de oito pra nove anos. Eu sonhava em me casar com ele. Eu ia pra uma cidade pequenininha. Tinha um ensaio na tarde, no domingo, que eu ficava assim babando. Aí, eu imaginava, eu ia pra casa dormir assim, sonhava. Eu entrando na igreja com ele, sabe? Ele abraçado comigo. Eu vivia a minha vida em função desse amor. Ele passava por mim e dizia assim, a bonequinha, quando você crescer, eu vou casar com você. Um belo dia, eu vi ele com uma namorada. Depois eu vim saber que era a noiva dele. Eu arrumei um namorado, aí me entreguei e falei, eu tive a minha filha. Eu fui mãe aos dez anos. Um olhava assim pro outro, era aquela coisa assim, mas ele nunca me faltou com respeito. Nunca me namorou, nunca me deu uma cantada. Nada, nada. Aconteceu. Aí, eu mandei ele um belo dia, eu fui na minha casa, pediu pra eu fazer o cabelo dela. E a gente conversando de primeiro amor e tal, não sei o que, já tinham se passado 20 anos. Falei, a paixão da minha vida sempre foi ter irmão. Ela falou, o que, Jô? Aí, contei e tal, ela falou pra mim. E Jô, você tá se separando. Isso foi no dia 23 de dezembro. Amanhã, quando der meia-noite, eu vou trazer ele aqui na tua casa. Eu falei, é muito, não vai vir mesmo. Parece um troço, quando deu 15 pra meia-noite, não foi? Tô escutando a campainha. Aí, eu mandei ele, gritou, pode abrir a porta que eu sei que você tá aí dentro. Aí, abri. Só trouxe um presente pra você, era ele. Quem entrou, saiu o mestre, eu ia. O carnaval, hoje em dia, o pessoal fala assim, o carnaval é do povo. Olha o carnaval é do povo. O carnaval é do povo, o povo pode desfilar. Hoje, o povo não desfila. O povo não tem 450 mil reais, 350 mil reais pra pagar uma fantasia. O povo não tem um dinheiro pra comprar uma ingressa, a gente volta de ingressa lá, os tubos. O povo não tem uma televisão assim em casa, pra ficar vendo mulher pelada, que a televisão em casa não mostra, pô, desfila, mostra mulher pelada. Artista na televisão. O verdadeiro povo do carnaval não aparece na televisão. Mas, infelizmente, a gente pediu uma reunião pra se conversar isso, a gente nem é ouvido. Então, a gente vai acompanhando a barca. Que eu não vou nadar contra a maréca, não sou maluco. Que bom, olha. 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 Abertura 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 E aí 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 E aí